Música Sejam bem-vindos para mais um episódio do Tony Hacks E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Válvulas de Power Música Bom, esse amplificador aqui é uma outra pilha Que eu levo para todo lugar, estou com ele em todas as partes E eu sou o terceiro dono dele Então ele já tem bastante história comigo E nunca foi trocada a válvula de Power dele Que é uma Softec 6550 E como vocês podem ver aí no vídeo A parte cinza de cima da válvula já começa a clarear Isso quer dizer que a válvula já está indo para o saco Na verdade eu já devia ter trocado essa válvula faz um tempinho Mas está como é, né? Então nesse vídeo eu queria fazer um experimento Ver a diferença de som de uma válvula extremamente usada Nas últimas E já está começando a perder o grau Já perde um pouco da potência E uma válvula novinha em folha Eu comprei exatamente a mesma válvula É da Softec 6550 Made in Russia E para fazer a mudança da válvula É bem simples aqui no Maltropilho Só tira todos os cabos Desliga ele, claro, né? E na parte traseira É só tirar esses dois parafusos daqui E remover a telinha Então, remover Você já tem acesso direto à válvula de Power Exatamente essa grandinha aqui do meio E está aí a válvula toda empoeirada As inscrições Softec, etc Que eram vermelhas, ficaram brancas Já está um pouquinho enferrujada até Enfim, está uma desgraça, né? Está um negócio... Vou guardar porque vai que a outra não funciona Pelo menos eu tenho uma reserva Vamos lá Para a novinha em folha Fazer a substituição Outra coisa, né? As inscrições vermelhinhas Tudo bonitinho, novinho, certinho A parte de cima da válvula Completamente intacta Coisa linda de se ver E agora é só encaixar, né? Do mesmo jeito que estava anterior Agora com 10 vezes mais carinha, claro E a dica para fazer o encaixe É que tem uma barriguinha Nessa parte preta aqui Que no soquete da válvula Tem um igualzinho Então você já sabe exatamente O posicionamento da válvula Por causa dessa barriguinha aqui Que vai encaixar certinho Sem segredo, não Encaixadinha Vamos ligar, né? Ver o que é que aconteceu Participação especial de Pantera Minha gatinha E vamos lá fazer esse teste Uma coisa que eu quero trazer aqui para o canal É sempre que for testar alguma coisa Fazer o teste com a Lespo Um extrato e uma telecastra Então, saca aí a diferença Um extrato e uma telecastra E é sempre queître Um extrato e uma telecastra É sempre queira a diferença Um extrato e um extrato e um entretца E é sempre queya a mesma E é sempre que savoir Noиб testes E é sempre que elas estão E eu quero viajar El Bom, e a primeira diferença que eu notei do antes e depois de trocar a válvula de Power Foi uma sensação parecida quando você troca as cordas do seu instrumento, principalmente do baixo Veio um agudo muito brilhante e aquele grave que tava meio fofo, ficou mais enxutinho Mas pra poder tirar a melhor conclusão possível, eu preferi testar bastante no amplificador ao vivo E eu passei aí um mês tocando com ele, devo ter passado umas 20 horas com ele ligado Numa média aí de 10 shows mais ou menos, com ele ligado bem alto E a diferença que eu notei, além da maior quantidade de agudos e o grave mais enxutinho Foi que eu perdi um pouco de headroom Pra quem não sabe, headroom é a quantidade de soninho que você tem antes da sua guitarra começar a distorcer Vamos supor que aqui é o volume 0, com ela completamente limpa E aqui é o 10, com ela completamente distorcida Dependendo do amplificador, ele pode começar a cronchar a partir do 6, do 7 Que era mais ou menos como o maltrapilho funcionava Mas depois de trocar a válvula, a partir do volume 5, assim, mais ou menos Ele já começa a ficar mais brabinho Eu não senti perda de volume nenhuma Tanto que os testes demonstrados aí no vídeo foram com as mesmas configurações E não houve perda de volume Mas realmente ele tá distorcendo mais cedo E a saída que eu encontrei foi usar o ganho do pré dele um pouquinho mais baixo do que eu geralmente uso Pra continuar com o mesmo volume com o som limpo ainda Então é isso, espero que vocês tenham curtido Não se esquece de se inscrever no canal Tem vídeo novo toda quinta-feira, às 3 horas da tarde Semana que vem tem série nova aqui no canal Me segue aí no Instagram, arroba Lucas Reis RBM E no Facebook também, facebook.com barra Lucas Reis RBM Até o próximo vídeo, valeu!